E aí pessoal, notou meu primeiro vlog aqui do canal, minha prima veio passar os finais de semana, só como que ela é muito zica, choveu pra caralho Pé frio né? Se fosse só ela trepou, mas a mãe também ajudou E como, pra nós passar o tempo, o que que nós faz aqui? Mata o pernovo Ela já matou 3 ou 4, sei lá 4 horas, minha mão toda freada Mas é, eles mestraram na minha mão, a gente que gosta Olha aqui ó É, 4 né? Não, 4 na minha mão, freada aqui Não sei o que que fizeram, precisa ter me dinheiro Olha o primeiro vídeo que ela matou dos pernos logo né? Porque tipo Então, esse daqui é esse de rapariga, vem me picar Aí, pra todos os pernos dessa casa, é um exemplo de vida Tão ouvindo? Quero que um, vem me picar, só quero Ó, ó, mata um vem sempre o velório, só pode Tem, tipo, matei um, tem uns 30 debaixo da minha perna Vem Vem Tá vendo? Tem sangue de gel no chão Destruando gel Mas olha aqui ó Só pode? Ó, sobrevivente aqui Isso, sobrevivente no caso Morreu Coloca aqui Quero que venha Algum familiar seu, discute comigo Não quero Sujou minha cama, aquela desgraça Tem Ô Tá caindo Outro Ó Querendo vir me tarar Agora eu tenho dois Sangue do meu sangue É ó Para de se mexer, me dá para Tá sujando minha cama, miserável Ó Ó Pode vir, gente Eu deixo Boa para matar a perna não Que já é o segundo Contra Contra Te mata o mosquito Te mata o mosquito Te mata não Mas venha Mais um Que seja Vai ficar junto Dessas Dessas duas Pé Tá ouvindo? Ó, zoom Vocês veem como é bom Quando a gente tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo Ai carai Siiii Você deve ter comida Ai carai meu celular É Viu como é bom? Viu? Idiota É bom, né? É isso É assim É assim Ridículo Isso, isso avisa Eu aviso Avisa as pernas na casa de vocês também Esse negócio parecendo de um hornet no meu comida Só porra, gente Não tem que fazer Se cuidar com a pele Como se a gente da mãe Pra ver se é bom Já matamos o uro Já estamos por segunda Filho da peste Raparego Calma, mano Então Só que o outro que ela matou Ela deu toxicolo Bati no pescoço Agora a pele longa tem pescoço Deve ter, né? Deixa eu observar bem aqui Não, né? Tem teu estoque de pele longa, tá ligado? A mesma vezinha Tá pra vender Quem quiser comprar 2,50 quilos Só dá de graça que leva Porque... Tá ligado Minha ação Eita porra Eu quebrei tudo daqui Ele matou Ele matou Olha isso Mestruou também Mestruou também Cinco A doce do... Falou assim do Siri É... Fui matar o irmão dele ali. Peidou. Ah, não matei. Ah, ia matar muito. Acho que ele tá falando, ela tá abandonando pra mim. Tá tão calor que ela tá fazendo ventinho. Sai aqui. Sai aqui que atrás tá ligado, tem um monte. É? Tem um monte. Não falei? Sai daí que eu vou pular em você. Eu vou mostrar pra mim. Tô percebendo. Eita porra, caí. Aqui ó. Cate. Caraca. Otário. Olha gente, olha, olha. Tem uma ideia de que fim da festa é esse? Não tô? Não. Não, ela tá matando um... Sei lá... Uns... Não, 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 não. Minha mãe que eu cheguei ruim. Ela está procurando. Essa garota enquanto procura é uma tentadora. Ela não sossega. Mano. Ela não sossega. Estão nos à venda. Estão vendendo a minha prima por 40 reais. Vamos saber. A noite. Só não é até perno novo. Serviço integral é 200 reais. Ela vai terminar sua casa inteira. É. Barata, ratos... Mas também vai encher o saco. Não fala não. Ela não vai encher o... Dança de And City, velho. Fal de 2. E ela quer roubar um sabonete agora. Sabonete? Gente, sabe como vocês fazem pra acabar com aqueles pernolos? Não, querendo ninguém. Mosquitinho de banheiro. Fez como se estivesse um... Banho... 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 Não matei.